O comercial retomou os treinos de olho no fim da primeira fase da série A3 do Paulista. Amanhã à noite o time enfrenta o Batatais fora de casa. Se vencer, se garante no mata-mata. Se ficar entre os quatro primeiros, conquista o direito de fazer a partida da volta em Palma Travassos e joga por dois resultados iguais. O Alvinegro está na quarta posição com 21 pontos.